A tropa do Grão Pará, hoje tá pras foda Tropa do Sérgio Bala, hoje tá pras foda Meu mano remendado, hoje tá pras foda O meu mano fofão, hoje tá pras foda O Didi Ticão, hoje tá pras foda Mulher, toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Tropa do Grão Pará, hoje tá pras foda Tropa do Sérgio Bala, hoje tá pras foda Mulher, toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Isso aqui é Isaac Oniveira pra caralho, peita! Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta Nossa tropa vai passar o bico da xera cadela Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta Não pega a tropa na curva, não pega a tropa na reta Os fia que vai passar o bico da xera cadela Os amigo vai passar o bico da xera cadela Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho, peita! A tropa do Grão Pará, hoje tá pras foda Tropa do Sérgio Bala, hoje tá pras foda Meu mano remendado, hoje tá pras foda O meu mano fofão, hoje tá pras foda O Didi de Ticão, hoje tá pras foda Mulher, toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Tropa do Grão Pará, hoje tá pras foda Tropa do Sérgio Bala, hoje tá pras foda Mulher, toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torta Eu tô vindo não olhar, quando não passar de peça Não pega tropa na puf, não pega tropa na reta Nossa tropa vai passar o bico da xera cadela Não pega tropa na puf, não pega tropa na reta Não pega tropa na puf, não pega tropa na reta Os cria que vai passar o bico da xera cadela Os amigo vai passar o bico da xera cadela Caraminha, 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 buceta vai Caraminha, buceta vai Eu boto calcinha de lado Me machuca e me bota Me machuca e me bota Baixa cheia da tua buceta Tá cheia da tua buceta Tá cheia da tua buceta Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL